É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na areia Eu vou estar falando desse afinador digital aí que você pode estar comprando na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Tá baratinho o afinador, você pode estar comprando lá Beleza, eu vou estar explicando aí, vocês que tem outro tipo de afinadores, como funciona esse afinador Você colocou no braço do instrumento musical aí, qualquer instrumento musical Legal? Então eu vou estar mostrando aqui Você regula aqui, então tem que estar no 440 Hz aqui, beleza? 440, se você mudar aqui, vai dar diferença E também tem que estar no C aqui, né? Deixa eu ver se está no C aqui, dá uma olhadinha aí, isso está no C Beleza? Tem que estar no C aqui pra dar certa afinação com os outros instrumentos musicais Então 40 Afinação do cavaquinho, todo mundo sabe a nota Ré, né? Então aqui eu vou dar uma baixada aqui, ó Então eu vou suportar o C ali, Dó sustenido, você vai subindo E aqui esse afinador é muito legal que ele vai mostrando Conforme você vai apertando a corda, ele vai mostrando, já pulou pro Ré Entendeu? E vai apertando a corda até ficar verdinho Ficou verde, afinou Beleza? Legal? Aí vamos pra corda Sol agora, que é o G Você bateu aqui Mesmo processo, se tiver mais, você vai puxando Passou um pouquinho Você volta a corda, vai soltando a corda Ali tem aquele sensorzinho, que é aquele termômetro que vai ali Você vai regulando, você vai apertando aqui, ó Conforme eu tô mostrando no vídeo Soltar aqui, ó Foi muito Dá mais uma apertada aqui nas cordas Cavaquinho novo Esse cavaquinho aqui em jacarandá Beleza? Você pode estar comprando também esse cavaco aqui Na minha loja de vitória Depois eu vou tirar o som desse cavaco aqui Então deu verdinho, afinou Próxima corda é o Si O Si já tá afinado, né? Dá mais uma apertadinha, mais um grauzinho aqui, ó Ficou no Si, afinou Corda Rézinha Mesmo esquema, beleza? Então tudo verde, afinou O instrumento musical você vai estar batendo Beleza? Então você pode estar comprando esse afinador pela minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Valeu? Se tiver alguma dúvida, manda e-mail pra mim EmersonBrasaArrobaGmail.com Queria estar divulgando que o meu Nextel mudou Muita gente tá tentando entrar em contato comigo O Nextel mudou, né? Em vez de ser o 7717 Agora outro número é 947282488 Então é 947282488 Tá divulgando aqui o som desse cavaco Já quero andar aqui pra você agora também Beleza? Legal, já tá elétrico esse aqui Tem uns detalhes aqui, ó Beleza? Acabamento Verniz brilho Tampo Maciço aqui Beleza? Tampo maciço Cavaquinho Com o verniz aqui O detalhe no braço do cavaquinho aqui também Detalhe no fundo E mais importante é caixa de 9 aqui, beleza? Cavaquinho aqui tá por volta de 700, 800 reais Com alguns juteiros aqui Na minha mão você vai pagar Pela metade do preço Só tenho essa peça aqui Só tenho essa peça com esse detalhe aqui no meio aqui E esse detalhe na cabeça Só essa peça, peça única Já tá quase vendida Vou tirar o som aqui Aqui, ó Som legal pra você, ó Até maciozinho aqui pra não ser o seu som na gravação aí Braço bem macio, legal do cavalo Beleza? Som legal do cavalo pra você, ó Aqui ó, a fama é pesada, ó Beleza? Valeu, valeu galera Compre esse afinador aí E já aproveita e já leva o cavalo aí Valeu? Um abraço, Emerson Brasa Tchau 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 Tchau